Olá pessoal, aqui é a Virgínia do Livros da Tuca, hoje é segunda-feira e eu estou aqui para ler mais uma poesia para vocês. Aguarde um minutinho, é já já! Então pessoal, hoje eu resolvi ler mais uma poesia desse livro maravilhoso Enquanto Canto, da minha amiga Célia Regina Inácios de Andrade. É um livro muito bonito, uma poesia mais linda do que a outra. Eu achei um aqui que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo também, mas eu acredito que aqui esteja até pior, não sei se é porque a gente assiste jornal, a gente vê tantas coisas por aí e está todo mundo meio que apavorado, né? Vamos combinar? Eu acho isso. Então, ouçam só a poesia dela. O título é Desabafo Num sufoco coletivo, explode a revolta na multidão E os motivos desse conflito são marcas da evolução O delírio é alucinante Gente que vive para matar Gente que mata para viver E um desespero contagiante Gera o medo de sobreviver A vida é uma roda viva Uma peça de teatro sem ator E no meio da algazarra tem ainda quem faça amor É só isso a poesia, gente Mas tão perfeita, vocês não acham? Diz tanto para a gente Nossa, sabe? Eu fico pensando na situação que está no nosso país, no nosso mundo Meu Deus, onde está o amor? Onde está, sabe? A sensibilidade Onde está o amor ao próximo, aos animais, às plantas, à vida, ao ar? Gente, no que nós, seres humanos, estamos nos transformando? Adivinha quem quer aparecer? Ai, o querido, ele fica batendo capatinho em mim Olha lá, todo mundo adora ver você Né? Meu amorzinho Bom, gente Pensem nisso, tá? Pensem nesse desabafo da Célia E que é de todos nós, eu acredito Tá? Vamos tentar viver melhor Vamos tentar dar o melhor de nós Vamos tentar distribuir amor Distribuir luz, paz Que é isso que o mundo e o Brasil em especial está precisando Tá bom? Uma boa semana para todos Uma boa segunda Que seja de paz, de luz, de tranquilidade, de serenidade para todo o planeta Terra Um beijo para vocês Tchau!